Onde vão parar todos os amores que eu não senti? Pra onde fugiu tanta estrela, tanta história que eu perdi? No descuido dos olhos, onde vão morar um mundo de palavras que eu não falei? Qual o lugar dos sonhos que na pressa eu adotei no livro dos olhos? Quem vai guardar os caminhos que eu deixei de percorrer? Quem recolheu meus desfios? Quem vai viver por aí versões de mim que eu não vivi? Pra mergulhar nos seus olhos Onde vão parar todas as promessas que eu nunca fiz? E brilham no céu como um sol E hoje cisne em ressurgir diante dos olhos Quem vai guardar os caminhos que eu deixei de percorrer? Quem recolheu meus desfios? Quem vai viver por aí versões de mim que eu não vivi? Pra mergulhar nos seus olhos 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 Obrigada.